Amém, shalom, gente Obrigado, viu, amiga linda Apocalipse Prazeria mesmo Muito bom Você sabe que a amiga é pra isso, né? É pra isso Quem são as cúmplices aí? As pedras Você tá no meio do negócio também, né, Rose? Porque eu tô te vendo aí Obviamente, ela com certeza orou Só pode ter certeza disso Gente, as pedras Os alunos aí Da LP Mentoria Um beijo pra vocês Obrigado, viu, Grace Por abençoar o grupo também É muito bom A gente fazer essas coisas junto A oportunidade é nossa Eu ainda estou assim Entorpecida com ontem, né? Foi maravilhoso Sete horas De conferência Mas graças a Deus Que o Senhor é aquele Que nos dá renovo E graça Verdade Direto ao ponto É um livro que eu amo Né? Muitos anos Que Eu não faço assim Estudos abertos Mais na igreja Sobre apocalipse Mas por acaso Eu gosto muito Tá, Grace? Por acaso Não se preocupe Porque a gente pode estender Né? A gente tem até setembro A nossa conferência É bom que a senhora já tá treinando Gente do céu Olha, essa conferência Vai ser um divisão de águas Porque Em nome de Jesus, patora Em nome de Jesus Essa é a benção, né? É muito bom esse assunto Ele tá mais do que atual Tá, mais do que nunca Eu falo sempre Que é uma pena Que a igreja prega pouco Sobre apocalipse Porque as pessoas Pensam Que é um tema complicado E muito pelo contrário, né? A palavra apocalipse Ela tem origem No grego Que quer dizer Descoberto Aquilo que é revelado Então não tem nada oculto Apocalipse é Simplesmente O término Cume De toda a Bíblia E hoje assim Eu vou ser dirigida Não pela minha didática Porque eu queria começar Do começo E dar toda aquela introdução De apocalipse Mas aí O Senhor soprou logo Desde ontem, eu acho A palavra pra hoje Né? Então assim Eu já tinha uma marmita Bem pronta assim Sabe? Prontinha lá Mas Ele não deixou A gente estende, pastor Às segundas-feiras Não se preocupa Ah, eu sei Mas ele fez Eu fazer uma marmita nova Eu já tava feliz Calma Entendeu? Dando assim Já tá tudo prontinho Mas aí ele fez Uma marmita nova Então a primeira coisa É essa definição A primeira coisa Que nós vamos falar hoje Antes mesmo de ler o texto Que a gente vai dar o estudo Eu vou dar uma pequena introdução Eu não vou introduzir apocalipse Porque seria o tempo todo Né? Então eu vou falando Aos poucos Durante esses dias Que a gente vai Dessa segunda-feira Que nós vamos estar juntos A primeira coisa É um mito De que em apocalipse Nada se entende Porque apocalipse Nada mais é Do que revelação Descoberta Entendeu? Não tem nada Encoberto Em apocalipse Eu lembro que Um dos primeiros livros Que eu li Na minha vida Assim Logo quando eu aceitei Jesus Foi apocalipse E apocalipse Teve um impacto Tão grande Em mim Eu tinha mais ou menos Oito, nove anos Que Eu achava Que Jesus vinha Como acha até hoje Que Jesus vinha A qualquer hora Mas foi uma coisa Assim Que fez uma Uma revolução Muito grande Em mim Foi eu ter lido Logo no começo Né? Do meu entendimento O livro de apocalipse Eu lembro que passou Mais ou menos Uma semana E houve uma Um incêndio Na refinaria Perto da cidade Que minha mãe morava E aí Quando eu vi Aqueles fogos Aquelas coisas todas Eu peguei Na mão de minha irmã Mais velha Eu e ela E a gente correndo Pra ir pra casa Porque Jesus Estava voltando Né? Imagina 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 Se ia dar tempo E aí Outro livro Quando eu já tava Nasceu com 18 anos Que trouxe Um grande impacto Foi os livros Do Esse mundo tenebroso E o arrebatamento Né? Toda aquela série Eu li Eu li Tudo mesmo E gosto muito Do livro de apocalipse Então não tem nada De oculto Em apocalipse Apocalipse É o final O resumo Final De tudo Que aconteceu Na bíblia inteira Né? Ali Todo livro Tem começo Meio e fim Então apocalipse É o fim É quando tudo acontece Não tem o número um Número dois A bíblia é um só Então assim É o cume De tudo Que aconteceu Né? Há outros livros Na bíblia Que são chamados De apocalípticos Também, né? Pequenos apocalípticos Que é Daniel Você vai ver Muita coisa No livro Daniel Ezequiel Isaías Principalmente Ezequiel E Daniel São dois livros Que muita coisa Que está ali Está falando De uma forma Diferente Mas é o que está Em apocalipse Também Tá? Ezequiel As visões Aquela coisa toda Isaías também Ezequiel É mais na parte Da visão Isaías É mais nas profecias Mesmo, né? E Zacarias Também na profecia Zacarias viu O que está acontecendo Hoje Que ele falou O livro de Zacarias Gente, fala sobre A bomba atômica Fala sobre televisão Fala sobre tudo isso Que nós estamos Vivenciando hoje Então são livros Que não são muito lidos Que as pessoas Acham que é complicado E com isso Fica vivendo Um cristianismo Pela metade, né? Outra pergunta Que as pessoas Fazem muito Pastor, como é que Eu vou entender O apocalipse? Olha, quem está Com a responsabilidade De colocar Os slides Vai ter que Prestar bem a atenção Que eu estou falando Porque aí você coloca À medida que eu Que eu falar Tá bom? Então eu já falei O significado De apocalipse E eu acho Que está aí no slide Também Como é que eu vou entender O livro de apocalipse? Para compreender Melhor o apocalipse Precisamos ler A luz de outros livros Como todos Eu falo sempre Olha Você só não entende Porque você não estuda Tá? Então para mim Você tem que entender Você tem que estudar Você pega um livro Você vai para a escola Você pega o livro Você vai ter que estudar o livro Para você entender Não basta só você ir para a escola Você precisa estudar os livros Que são dados De cada matéria Então a maior dificuldade Em entender apocalipse É porque as pessoas Não estudam o livro Não compara Não olha Não vê As coisas que estão ali Então assim Quer aprender apocalipse? Estuda apocalipse Não é um pozinho de mágica Que você vai aprender Você vai estudar Você precisa estudar Para quem é que o livro foi escrito? Logo de imediato Que foi simplesmente Para as sete igrejas da Ásia Né? Mas não foi o livro de Apocalipse Ele foi escrito Para todos Todas as eras E todas as épocas São muito fortes Por parte do imperador Um imperador domiciano Que foi assim A besta Né? Assim uma das bestas Aquele homem parece Que não foi ele Não foi o cão Que montou nele não Foi ele que montou no cão Porque ele tinha Uma essência maligna Era um homem muito ruim E ele desenvolveu Uma grande perseguição Era um tempo Bem parecido Com esse tempo Que nós estamos vivendo hoje Tá gente? Só que a perseguição Hoje agora É de outra forma Claro que existe A perseguição com morte Nós é que não sabemos Porque nós esfriamos O nosso ardor missionário Mas existe muita gente Morrendo hoje Por causa Da perseguição religiosa E o outro O que acontece Com o Apocalipse É o seguinte É Tá uma confusão Muito grande Esses dias Eu acho que foi Até o Espírito de Deus Mesmo dirigindo A pastora Grace Pra esse tema Porque um está dizendo Que o arrebatamento Não vai acontecer Outro está dizendo Então assim Tá vendo várias linhas Né? A respeito disso Outro já está dizendo Que nós já estamos Dentro da grande Tribulação Entra com o microfone Fechado Gente Tá? Por favor A grande Tribulação Gente É um período Indeterminado A única coisa Que você deve Se preocupar Com isso É o seguinte Vai anteceder A vinda Do Cristo Entendeu? Agora é um período Muito A Bíblia diz que É um período Muito difícil Então eu não sei O que é um período Difícil mais Pra ser bem sincera Porque o que nós Estamos vivenciando Hoje Pra mim É o período Mais difícil De toda a história Da humanidade Então mais do que nunca Você tem que entender Que nós podemos Estar já dentro Da grande tribulação Entendeu? Então assim De que forma? É uma tribulação Tudo que nós estamos vivendo Eu não tô aqui pra dizer Eu não quero discutir Teologia Eu vou ser bem prática Com vocês nesse assunto Se vocês quiserem Discutir teologia Você procura o pastor Denilson Lima Faz o curso dele Que você vai entender Perfeitamente Eu vou falar a prática O período Da grande tribulação Uma das coisas Que mais falam lá Se você for estudar É que vai ser um tempo De grandes tragédias E quando a gente Pensa em tragédia A gente pensa Só no lado material Ah, explodiu Uma barragem É guerra Guerra hoje? Quem se importa com guerra? Explodiram três guerras Semana passada Ninguém nem sabe Entendeu? Ninguém nem sabe Terremoto Nós já tivemos Uns cinco aí Essa semana Vai contar aí Pra você ver Quantos teve Ninguém nem liga mais Não é mais noticiado Tá tão frequente Que virou uma coisa comum Entendeu? Nós estamos vivendo Dentro do ambiente Das tragédias Isso já não faz Mais nenhuma diferença Não tem mais aviso Espiritual sobre isso Porque estamos Acostumados A um tempo De tragédias Enorme Mas você pode olhar Isso foi uma das coisas Que o senhor falou Que nos últimos dias Ia ter Tragédias Terremotos E peste É tanta peste É tanta doença Que agora Nós estamos convivendo Tá focado no vírus Mas nós estamos Convivendo Com cinco epidemias Entendeu? Mas a gente só fala Agora do vírus O Brasil é bem Bem visível isso Tem a dengue Que tá matando Da mesma forma Continua matando E tantas outras doenças Mas a pessoa Tá focada só No que tá maior Mas tem Cinco epidemias No mundo Atualmente Então isso São pestes A Bíblia fala Sobre peste Mas a gente De vez em quando Dá aquele balancinho E tal Mas Tem de novo A doença do frango Que tá atacando Alguns países E tantas outras doenças E as pessoas Nos acostumamos Com essas tragédias Nós somos a geração Que convive e vive E crescemos Dentro de tragédias Mas Entre as tragédias Eu quero falar As tragédias espirituais Desse tempo apocalíptico Que nós estamos vivenciando Primeiro É a apostasia Da fé Muita gente Nessa pandemia Simplesmente Apostatou Apertou um pouquinho Eu fiquei pensando Meu Deus do céu Se o povo Já apertou um pouquinho Por causa Das questões De bem-estar O povo Já apostatou Da fé Imagina Se tiver Dizia assim Ou a marca Dizia Ou Dizia Como é que você tá? Tá preparado? Pastora, eu tenho até medo Tenho até medo Do povo Que vai ficar Com os três anos Os três primeiros Os três anos e meio Os três primeiros anos e meio Porque os depois Eu já nem quero pensar Gente, olha O que tá acontecendo agora Faz parte do calendário De Deus Tá? E do anticristo também Você tá entendendo? Você pode não acreditar Você pode não estudar Você pode evitar o assunto Mas o mundo está sendo preparado Pra chegada do anticristo Então fique preparado Pra o arrebatamento A qualquer minuto Não é amanhã Não é depois Não é hoje A qualquer minuto Pode ser agora Durante esse zoom Entendeu? Não esqueça disso Porque nós estamos Vivenciando os últimos minutos Gente, olha O governo mandou Três cartas pra mim Eu esperando, né? Pra ver Não vou agora não Vou ver Como é que vai ser o negócio Aí você fica sabendo, né? Ah, se você não for Nas três chamadas Você vai esperar agora O fim do mundo Quando puder ter Ou seja Você é praticamente descartado Se você não for tomar a vacina Se você não for tomar a vacina Você não pode viajar, né? Na realidade, gente Isso é um ensaio Pro controle geral mundial Pronto Entendeu? Você vai ver Você daqui a pouco Vai ser pedido Só entra no supermercado Quem tiver vacinado Só vai fazer isso Isso é um ensaio Pro controle De tudo Tudo que vai haver Nós não vamos poder sair Nós não Vamos voltar aqui Em nome de Jesus Nem ninguém, amém? Não vai poder sair Pra lugar nenhum Não vai poder Por isso que a Bíblia diz Fuja para o campo Porque lá você vai poder Plantar uma cebola Uma raiz Pra sobreviver Entendeu? Porque as cidades As cidades serão Totalmente controladas E você tem que começar Hoje, essa segunda-feira Pensando se você quer Participar disso Entendeu? Porque se você não der Você pode não dar ligança Por exemplo Um tempo de tragédia É apostasia da fé O que é apostatar da fé? Negar a fé que eu tenho Já tem muita gente me dizendo Até em mentoria Pastor Não creio que vai haver Mais arrebatamento Acho que a gente já está vivendo O final do mundo E a gente vai se passar Vai morrer muita gente Mas o mundo vai continuar É isso que a Bíblia diz? Não Então isso é apostasia É apostatada a fé É quando eu nego As verdades já conhecidas As verdades bíblicas As verdades que me foram ensinadas Então eu nego essas verdades Eu estou apostatando da minha fé Esfriamento do amor Meu Deus do céu Isso já está acontecendo Há muito tempo Há muito tempo Gente É um tal de julgar De apontar De botar dedo Que só a graça de Deus A igreja está cheia de juiz Cada um dá uma sentença Amor mesmo? Não Amor está muito raro Em nosso meio Agora isso tudo vai se cumprir Agora não precisa se cumprir em você Tá? Não precisa se cumprir em mim Vai acontecer Pra aqueles que derem brecha Pra que aconteça Né? Falsos profetas Falsos cristãos Ó gente Leia o livro de Judas Vá lá Leia o livro de Judas Que você vai entender O que é o mundo Que nós estamos vivendo Eu vou fazer uma live Só com o livro de Judas Pra vocês verem Tudo que Judas Tá dizendo Que vai acontecer Nos últimos dias E é um livro Sinceramente Eu não me lembro O número de pessoas Que eu vi pregar sobre Judas Mas Judas Era pra ser livro De cabeceira De todo mundo Porque nós estamos Vivenciando aqueles dias Hoje Descrito por Judas Tá? Perseguição de cristão Isso já acontece Quando eu estava No seminário Noventa Já acontecia Né? Imposição De grande sofrimento Aos que são leais A Cristo Você tá vendo Que as pessoas Elas querem Impor Uma nova crença Em nós O meu filho Ele foi perseguido Na escola Porque a professora De religião Me chamou e falou Pastora Gris Ah ele é muito A mente dele É muito fechada Ele só foca No cristianismo Aí você bota Seu filho Sem base Na escola Sem conhecer Bíblia Lê Apocalipse Com seus filhos Dentro de casa No culto doméstico Pra você ver O interesse Que as crianças Vão ter Você tem que estar Preparado pra responder Que eles vão perguntar Então assim Todo esse contexto Gente Nos mostra Que estamos vivendo Os últimos dias Os três primeiros Capítulos de Apocalipse No primeiro capítulo Você vai ver A visão do Cristo Glorificado João entra E vê Aquela glorificação Aquela coisa maravilhosa Capítulo dois É a carta A Éfeso Mirna Pega Mutiatira Aí já começa Aquela visão De palavras Pra igreja No capítulo três Aí começa a carta Igreja de Sardes Filadéfia Délfia E Laodiceia E daí por diante Segue todo o cronograma De Deus Pro Apocalipse Não tá em ordem Cronográfica Não tá em ordem De cronograma Mas acontecem As coisas ali Quando o Senhor Chama João Que ele dá Primeiro essa revelação O cuidado de Deus Logo imediato Com as igrejas Eu vejo isso Ele primeiro Antes de mostrar Tudo Ele já dá Pelo menos Foi o modo Que foram colocados No cano A urgência De mostrar Para as igrejas O problema dela Ou seja Antes mesmo De revelar As coisas Que vão acontecer Já tá dizendo Olha Conserta isso Conserta aquilo Vai lá Olha lá Eu queria deixar Aqui de dever de casa Já que hoje Nós vamos dar Uma visão assim De uma das sete igrejas Leia as sete igrejas Pegue Essa advertência O que é Que está acontecendo Porque aquela igreja ali Somos nós Todas elas Somos nós Então pegue O que é Que está mandando Você fazer Tira o nome De Sard De Laodiceia E vai lá E olha O que é Que Deus Está te pedindo E qual é A recompensa Que você vai ter Faça disso O seu A sua meditação Até a próxima Segunda-feira Na próxima Segunda-feira Nós vamos dar A oportunidade A umas três pessoas Para compartilhar O que foi Que Deus falou Com ela A respeito disso Então fiquem Preparada Porque se eu te chamar E você disser assim Tem sete dias E você não Não viu uma das cartas Eu vou dizer Que feio para você Você está em perigo Espiritual Então Quando você fala Do número sete Nós sabemos Que sete é símbolo De plenitude Na Bíblia Então todas As advertências ali Servem para todos os tempos Para todos nós Tá E Hoje eu queria falar Com vocês A respeito de uma das igrejas Que foi o que Deus Colocou no meu coração Que é a igreja de Sardes Tá bom Está em Apocalipse 3.1 Que diz assim Tem nome De que vive Mas estás Morto Eu Durante Desde ontem O senhor começou A me falar A respeito Dessa 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 igreja Eu não vou nem Eu quero ir bem direto Ao seu ponto E eu não vou Nem lá Na questão De dizer assim Todo o contexto De Sardes Sardes era uma cidade Muito rica Gente Era uma cidade Onde Tinha Um polo Comercial Muito grande E João Começa A descrever A frieza Espiritual Dessa igreja E Jesus afirma Para João Que os crentes de Sardes Parecia vivo Mas estava morto Olha o que diz aí Tem nome De que vive Mas estás Pode deixar lá No primeiro Meu amor Mas está morto Diferentemente Das outras igrejas Preste atenção A isso Jesus Não aponta Nenhuma Falta Específica Da parte Dos crentes de Sardes Aparentemente Parece até Uma igreja Que está assim Legalzinha Mas Deus Jesus está falando Olha Tens a aparência De quem está vivo Mas na realidade Você está morta E como é que uma pessoa Está viva Mas está morta Tá Espiritualmente Para nós A rotina Da religiosidade Vai provocar O esfriamento espiritual Ou seja Você vai começar A fazer as coisas Dentro do reino E para Deus De forma repetida Quando a repetição Entra na sua vida espiritual É o caminho mais curto Para você entrar Em estado de frieza Tá É quando você começa A se acomodar Olha Já sabe a rotina Segunda Segunda tem pedras Preciosas Terça tem Não sei o que Quarta tem Não sei o que Sábado Tem o culto É só seguir O cronograma Religioso Eu dou meu diziminho Eu não vou Demorador não atacar Mas você perde Aquele ardor Espiritual Só que isso Não acontece De um dia Para outro Eu gosto De deixar isso Bem claro Ninguém fica frio De um dia Para outro Sard Não se tornou Sarde De um dia Para outro E o perigo É muito grande Porque a frieza Espiritual Ela é resultado A maioria das pessoas Estão hoje Sofrendo desse mal Frieza Espiritual Aqueles rompantes Sabe Mas o fogo Que deve arder No coração Constantemente Isso muita gente Já perdeu A frieza espiritual Ela se manifesta Principalmente Quando nós Perdemos a visão E começamos A ser guiado Pela nossa alma Que diz Olha Presta atenção No versículo Tens em depósito Muitos bens Para muitos anos Descansa Come Bebe E vive Uma vida Regalada Entendeu? Já aceitei Jesus Estou aqui Na minha vidinha Aqui Mas vida Com Deus Mesmo Não tem E é isso Que eu quero Chamar a atenção De vocês Hoje Quando se fala De apocalipse Pastora Grace Muita gente Vem com muita Curiosidade Só quer dados Entendeu? Eu poderia te dar Aqui um monte De dados De apocalipse Poderia explicar Símbolo por símbolo Para vocês Mas eu quero Fazer a coisa Bem compacta Para ser prática Sabe? Para você colocar Na sua vida Prática Tá? Quando nós estamos No comodismo É muito difícil Parar Observar E ser vigilante Ou seja Quando nós perdemos A capacidade De definir O que é espiritual O que não é O diabo Aproveita Para estabelecer Fortalezas De engano Dentro da nossa mente Aí ele começa A apresentar Novas opções Ah, você não precisa Mais orar Você nem está Fazendo coisa Errada Ah, não Não precisa ir Todo dia Sabe? Ele começa A gerar Dentro da nossa mente Opções Favoráveis Que vai me favorecer Ou seja São coisas Muito Na surdina Como diz Os baianos Atualmente As pessoas vivem Com uma igreja De sardos A impressão Que eu tenho A impressão Que eu tenho É que a maioria Das nossas igrejas Vive literalmente O dia de sardos Elas caminham Em um estado De letargia Espiritual Sabe? É como se estivesse Dormindo As pessoas Não verem mais Não tem nenhum Sentimento Não há um alerta Mental Da situação Tem gente Que está assim Nessa pandemia Com cara de paisagem Vou ver O que é que vai dar O que é que vai dar É que as coisas Gente Estão indo De mal a pior Não há mais Como retroceder No quadro mundial Entendeu? E você precisa Sair desse Desse sono Dessa dormência Desse estado De zumbi Sabe? O que é zumbi? É um morto vivo Anda e tal Tanto é que não tem Conexão com nada Então Isso é um estado De coma É quando as pessoas Estão ali Estão com vida Mas não faz nada E aí Entra uma coisa Que Deus falou Comigo Essa tarde Que é Hipotermia Eu tenho dificuldade De falar essa palavra Espiritual Gente Eu escrevi um livro Inteiro No ano passado Sobre isso Coloque aí Meu amor Os slides Da hipotermia Só um pouquinho Olha o estado A hipotermia É caracterizada Pela queda Da temperatura Normal É uma Presta atenção É isso Eu fiz um paralelo Do organismo Ou seja A nossa temperatura Deve ser Trinta e sete graus Mais ou menos Aí se cair Pra baixo Nós sabemos bem Isso aqui Né? Quando nós estamos Com frio O que é que acontece? Entendeu? Então Muita gente Estão assim Saindo do normal O que é normal? É você jejuar É você orar É você buscar a Deus É você sentir A presença Do Espírito Santo É você orar E você saber Que Deus está te ouvindo É você conversar Com Deus Eu fico passada Amiga Quando o crente De dez anos Vem me perguntar Como é que ouve A voz de Deus? Como é que a pessoa Tá dez anos Dentro da igreja E não sabe ouvir A voz de Deus? Eu não entendo isso Eu não entendo Como é que uma pessoa Chega a esse estágio De ficar dez anos É estar Parece vivo Mas tá morto Entendeu? Parece que é Mas não é Coloque o outro aí Meu amor Vamos correr Ó Aí Como eu tava falando Pra vocês Esse esfriamento espiritual Que tá descrito Aqui na igreja de Sardes Eles não acontecem De uma hora pra outra Tá? Primeiro Aquela sensação De frio Olha o que acontece Com a pessoa Que está Com importemia É sensação De frio Tremores Fica lerdo Sabe? Aquela coisa assim Fazendo amarrado Tá pedindo Só que isso vai gerando Espássaros 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 Musculares Aí depois O segundo estágio É que a pessoa Começa a ficar Ter rigidez muscular Sabe o que é isso? É quando você Começa a enrijecer O seu corpo O corpo Já não se move Como deveria ter Aí começa a alteração De memória Começa a esquecer O que Jesus fez Entendeu? O corpo Já não anda mais Já não sente Mais vontade Das coisas de Deus Tá? A memória É afetada Aí você esquece De onde você estava Onde foi que Deus tirou Como foi que o Senhor Te tirou Você esquece Dos grandes milagres Que Deus fez Entendeu? Entre outros sintomas A pessoa fica Chega no estágio Três Que é Fica imóvel Inconsciente Ele diz Mas Senhor O que é que tem A ver aqui? Parece vivo Mas tá morto Parece vivo Até respira Mas nesse estágio também A respiração Já é afetada Começa a sentir Aquele cansaço Tem gente que tá Fadigado de igreja Fadigado de ouvir Falar de coisas De igreja Fadigado de fazer Coisas da igreja Entendeu? Eu acho que A pandemia Deu até uma melhorada Assim Em alguns que estavam Nesse estado De hipotermia Por quê? Porque começou A sentir falta Até de trabalhar Na cantina Né minha filha? Né? De fazer a cantina Que você reclamava Aí você tá Sentindo falta Né? Querendo abraçar Aquela irmã chata Que você não aguentava Ouvir a voz Entendeu? Por quê? Porque Deus está Nos despertando Deus está Nos balançando Deus chegou Pra trás E diz assim Ó, você parece Que está vivo Mas na realidade Você está morto Gente, desculpa Mas a palavra Que eu tenho hoje É muito dura Nós precisamos Sair dessa Letragia espiritual Dessa coisa Desse sobe e desce Dessas coisas Que nunca tem Um equilíbrio Desse fogo Que nunca Fica numa Temperatura boa Coloca o próximo Aí Rapidinho Que eu quero Já entrar Mesmo no assunto Ó, os sintomas Tremores Tem gente Isso aí E vai dos temor Tá Tem gente Tá temendo Crente com medo De morrer Não tem certeza De salvação Ninguém quer morrer Eu não quero Mas eu não tenho medo De morrer Não Você tem que saber Pra onde você vai Você tem que saber Eu tenho desesperado Com síndrome de pânico Porque não tem certeza Dormência Você dorme Acorda Olha nós Estamos falando Nos libertadores Pra cada crente Há sete mil demônios Meu Deus No mínimo Sete mil demônios E tem gente Que acorda Que nem ora Eu tô falando isso Toda hora Pra ver se as pessoas Entendem Que nem ora Desce da cama Sai pra rua Que nem ora Entendeu? Por quê? Porque Tá dormente espiritualmente A pulsação Fica fraca Você está pulsando Pelas coisas De Deus Fale sério Escreve aí Pra você Como é que está A sua pulsação espiritual As coisas de Deus É um enfado Pra você Entendeu? Porque quando Começa a falar a verdade As pessoas Começam a sumir As pessoas Não querem ouvir As pessoas Só querem ouvir Coisas que vão De contra a alma Entendeu? Coisas que Diga assim Você vai ter É só receber Que a gente quer Tá? Mas pulsar Os nossos corações Pelas coisas de Deus Gente, sexta-feira Eu estava num dia Muito ocupado Mas aquele dia Que você está No extremo De cansaço E ainda arrumando A casa Fazendo as coisas Entendeu? E me liga Um casal Uma pessoa Da igreja Me ligou Que outra pessoa Estava numa situação De desespero Pois eu fui Mas nós adicionamos Algumas pessoas Conseguimos coisas Sabe que hora Foi que eu fui Na casa desse pessoal Levar? Porque eu não consegui Dormir Sabendo que Eu estava Com aquelas compras Dentro de casa E aquele pessoal Estava com fome Eu não consegui dormir Eu cheguei Na casa deles Mas Ivan Era 11h40 da noite Eu saí daqui Perto do Ritro E fui pra lá Pra Bente Cross Entendeu? Atravessamos praticamente A cidade Sabe por quê? Porque eu não estou aqui Pra glorificar a mim Não Glorificando ao Senhor Meu marido estava Muito cansado Tinha trabalhado O dia todo Mas o nosso coração Tem que impulsar Pelas coisas E eu fiquei pensando Meu Deus Essa mulher tem filha Essa mulher tem criança Eu comi Minhas filhas comeram Mas ela Eles não tem o que comer Por isso que eu fui Não era porque Eu não estava cansada Não era porque Eu queria dizer Eu vim aqui levar O seu coração Tem que pulsar Pelas coisas de Deus Você tem que pensar O que é que faria Jesus? De que modo É que nós estamos Sendo úteis, gente? Não dá pra gente Viver dentro da igreja Como se nós fôssemos Quadro Como se nós fôssemos Decoração Nós vamos chegar nisso Nós precisamos viver Saber que isso É os últimos dias E quando eu cheguei lá Que eu fui conversar Com ela Eu vi que o marido É crente E ele todo envergonhado E eu peguei na mão dele E disse Olha, todo mundo Tá na mesma situação É uma situação difícil Mas Deus Jesus Tá aqui Pra te ajudar O que você precisar Pode falar com a gente Entendeu? É isso que nós temos Que fazer É levar o Senhor Sabe? Deixa o seu coração Voltar a pulsar Pelas coisas de Deus Sabe? Você sentir Desejo de orar Sentir desejo De ficar Olha, eu não sei O nosso coração Tá tão longe de Deus Que nós ficamos Horas e horas E horas Fazendo outras coisas Mas não temos tempo De gastar dez minutos Por dia com Deus Não tem O nosso coração Não pulsa A gente tá ocupado demais Parece que a gente tá vivendo Mas a gente tá morto, gente Nós precisamos acordar Pras coisas de Deus Tá? Olha, é tanta coisa Eu não quero parar Nisso aí, não O que é que acontecia Com Sardes? Sardes, ela estava Voltada Eu disse O glamour Da vida passada O que era que acontecia lá? Essa cidade Era que ditava A moda Pra toda Aquela Aquela Sete Sete igrejas Na Europa Era a cidade Que você ia Você achava A bolsa Chanel Você achava Você achava O Louis Vuitton Você achava As casas Mais bonitas O segundo ano Era Dubai Misturado com Nova York Era o centro Era o centro do modismo No mundo No mundo daquela época Tudo de bom Se alguém queria comprar Uma bolsa boa Ia pra Sardes E assim que nós estamos vivendo Sabe? A gente tá indo pra igreja Pra mostrar bolsa Pra mostrar sapato Pra mostrar cabelo Pra mostrar sobrancelha Menos pra mostrar A presença de Deus Na nossa vida Meu Deus Tem gente que não vai pra tudo Porque não tem um sapato Você tá entendendo? Ah, não tem isso Não tem aquilo Tá? Sempre procurando as coisas Então O Senhor tá dizendo assim Isso é vida de morto Parece que tem Mas não tem nada Olha A igreja estava vestida Com roupas finas Era uma igreja rica E Jesus tá falando pra ela Lê o texto pra você ver É melhor você comprar de mim Roupas Do que você viver Vestindo essas roupas finas O que é roupa do Senhor? É justiça É misericórdia É amor É paixão É compaixão É comunhão Isso é roupa Que nós temos que ter Poxa Entendeu? O batom O batom que você tem que usar Claro Se você puder usar aí Um batom da Mary Kay Sei lá de quem é Que você use Mas não esqueça Que os seus lábios Tem que vir cheio de glória De aleluia De ações de graça Pra com o Senhor É Mais importante Do que o batom Que você está usando É se os seus lábios Estão glorificando a Deus Entendeu? Mais importante De que a roupa De marca Que você tem ou não Sabe o que é? É a roupa de justiça Que Deus Venhamos vestir Essa igreja Estava cheia de roupa bonita Roupas finas Mas diante Dos olhos de Cristo Jesus está dizendo Isso não passa De mortalha Funero Sabe o que é isso? Roupa de roupa Funerão O que é que faltava Na igreja de Sardo? Um verdadeiro relacionamento Com Cristo Era só aparência Só aparência Faltava o que? Comunhão Precisamos parar de viver Como sepúlculos Caiados Gente Jesus Quando você Como observamos Essa igreja fria E aparentemente Muito religiosa A repreensão De Jesus É dura Do mesmo modo Que ele repreendeu Os fariseus Em Mateus 27, 28 Olha o que diz assim Ai de vós Escribas e fariseus Hipócrita Porque sois semelhante A sepúlculo caiado Que por fora Se mostra belos Mas interiormente Estão cheios De ossos Mortos De toda imundícia Assim também Suas vozes Terente Pareceis justo Mas por dentro Estás cheio De hipocrisia Iniquidade A mesma palavra Desculpa minha filha Eu estava falando isso Para as suas filhinhas queridas E as minhas também Mas sinceramente Foi isso que Deus Começou a falar comigo O que é que está dentro De você O que é que está dentro De você Sabe o que é iniquidade É pecado Que você comete Sabendo que é pecado Gente Vamos parar com isso Vamos colocar A palavra de Deus Vamos fazer valer O sangue de Jesus Vamos fazer valer A cruz Vamos fazer valer O sacrifício De Cristo Chega de brincar Com a mesa do Senhor Chega de brincar Com a igreja do Senhor Chega de brincar Com as coisas De Deus Gente Porque hoje Nós estamos No tempo da graça Mas vem aí O grande trono De Deus Onde eu e você Vai estar lá Nós vamos ser julgados Todos nós Entendeu? E o Senhor Vai requerer de nós Esse tempo Que a gente sabe Que é pecado E a gente continua fazendo Sabe que não pode E a gente continua fazendo Nós brincamos Com a santidade Da presença Do Espírito Santo De Deus Na nossa vida Porque parece crente Canta como crente Ora como crente Prega como crente Dá terra como crente Faz coisa como crente E a crente É só crente Porque cristão É aqueles que estão Parecidos com Cristo Nós precisamos Parecer com Cristo Precisamos Parecer com Cristo Nas nossas atitudes Jesus está falando Por fora você está linda Nós estamos muito preocupados Com o nosso exterior Se nós gastássemos tempo Sabe? Há uma estatística Que pelo menos Quem tem espelho Em casa Que as mulheres Passam pelo espelho Pelo menos Quinze vezes por dia E dão uma olhadinha Ou seja no celular Ou seja no banheiro Seja onde for Imagine se nós passássemos Quinze vezes Na presença do Senhor Por dia Deixa Jesus Entendeu? Toda vez que você for no espelho Lembra disso Ora Fala assim Mostra pra mim Senhor O que é que eu preciso mudar Assim ó Dá aquela olhadinha Mostra pra mim O que é que eu preciso mudar Nos meus olhos Na minha boca No meu nariz Mostra pra mim Olha Deus não é impressionado Com as nossas Sultuosas Fachadas Das nossas Belas igrejas Dos nossos Belos Caros Dos nossos Belas Casas Entendeu? Tem gente triste Por causa dessas coisas Tudo Todo túmulo Sabe? A maioria deles Tem pelo menos um número Um nome Você vê aí ó Você chega Tem cemitérios Que é motivo De passeio Principalmente aqui na Europa Você sabe disso né? É cada lápide Cada coisa Eu já fui em cemitério Que é obra de arte Na França Você vê coisas assim Você passei Porque está ali Naquele ambiente De morte Mas porque é bonito As pessoas querem Querem E sabe o que é que acontece gente? Cheio de título Aqui estava uma boa mãe Aqui estava um bom pai Aqui estava um bom não sei o que E nós estamos assim Colecionando título Ah eu fiz o curso tal Eu passei pela mentoria tal Ah eu fui na conferência tal Ah eu sou membro efetivo Dos Pérola Olha eu não perdi nenhum Pérola Olha aqui meu título Pérola 1 Pérola 2 Pérola 3 Entendeu? Mas o que é que está dentro? As mesmas coisas As mesmas conversinhas As mesmas recaenga Entendeu? Pra que esse conhecimento Todo esse título Se você não coloca em prática? Conhecimento Conhecimento Sem prática Não tem nenhuma utilidade Tem gente que é muito Sabe? Então essa cidade Estava assim Cheio de títulos Jesus está dizendo Não adianta Eu quero ver O que é que você tem por dentro E o que eu estou vendo Sabe o que é? É que dentro Está cheio de ossos podres Podres Dentro está um cheiro horrível E eu quero mudar isso Foi por esse motivo Que o Espírito Santo Deu essa recomendação A Sard Olha o que ele diz Lembra-te Pois Apocalipse 3 Lembra-te Banalizando o sacrifício E a presença dele Entendeu? Está na hora Olha Aí ele diz assim Porquanto Se não vigiares Virei como ladrão E não conhecerás De modo algum Em que hora Virei contra ti Eu quero que você Sublinhe esse versículo Para vocês ficarem Olhando durante a semana Eu vou vir como um ladrão Ninguém sabe A hora que o ladrão vai chegar Se a gente soubesse A gente não deixava ele entrar E a Bíblia está dizendo Virei contra ti E eu quero que você Escreva no seu caderninho Porque é impossível Você vir para um negócio desse Seu caderninho Escreva aí O Senhor virá por ti Ou contra ti Começa a pensar Se o Senhor está vindo Para te buscar Ou contra você Pensa nisso Nós precisamos Sabe o que é É entender Esse versículo Olha o que ele diz assim Arrepende-te E aí o ano passado Eu escrevi um livro Que chama Abizag Servindo a Deus Sem intimidade Eu ouvi um versículo E comecei a ler Eu fui pesquisar Sobre a vida de Abizag Olha o que acontece Com Abizag Abizag está dentro Do palácio Ela é escolhida Para servir o rei Porque o rei Estava com essa doença Ele estava com Um pó termito Uma doença Que dá na velhice Tá Então os crentes velhos Estão mais sujeitos A esse tipo de coisa Que o novo Quando chega Aquela alegria Mas o velho Vai adquirindo A hipotemia espiritual E Abizag É chamada Para estar com o rei Agora tem um versículo Que me chamou a atenção Mas o rei Não a conheceu Aí eu fui olhar Eu fui olhar Aquilo me despertou Como é que uma pessoa Está andando com o rei Vive com o rei Come com o rei Dorme com o rei E o rei Não a conheceu Abizag Ele teve intimidade Com o Davi E eu disse assim Meu Deus do céu Como é que uma pessoa Vive com o rei Anda com o rei E não desperta a intimidade Olha que não era Porque Davi Estava velho não E eu não estou falando De sexualidade não Eu estou falando De intimidade A Bíblia diz Que o rei Não a conheceu E aí Deus começou A falar comigo Sabe Tem muita gente Andando Cantando Pregando Mas não me conhece Por isso que vai falar assim Apartai-vos de mim Maldito Não vos conheço Isso não é para incrédulo Não é para crente Que está dentro da igreja Mas o Senhor Não conhece Aí eu fui olhar O perfil Desse servir ao rei Sem intimidade É simplesmente Trabalhar Não é servir Trabalhar desanimado Sem fé Sem esperança Sem gozo Sem amor Isso é servir ao rei Sem intimidade É andar com o rei Está dentro do ambiente Do palácio Você já pensou gente? Dentro do ambiente Ela estava na intimidade Do rei Mas o rei Não a conhecia Porque não despertou A frieza era muito grande Que não foi despertada O desejo do rei Por ela Precisamos sair Minhas filhas Da coma espiritual Meus filhos Que eu vi que tem varão aí Sardes era uma igreja Onde a morte Estava prevalecendo Sobre a vida E agora de tarde O Senhor falou Luzia Esse tempo Que a igreja Está vivendo Não é só um tempo De morte física É um tempo De morte espiritual Foi por isso Que o Senhor Nos deu essa palavra Como o começo Porque ele está dizendo Vocês precisam Buscar vida hoje Para receber O que eu tenho Para te dar Morto não come Morto não anda Morto não levanta Morto não faz nada Gente Quem está em coma Não tem atitude nenhuma Está sendo alimentado Por um fiozinho Que chama graça Graça de Deus Entendeu? Sardes estava preocupada Em manter a aparência Naquilo que podia ser visto Pelo homem Mas não se preocupou Em manter aquilo Que tinha que ser visto Por Deus Ela esqueceu De cuidar Da saúde espiritual Assim como muitos de nós Estamos preocupados Em tantas coisas Mas não nos preocupamos Em checar A nossa espiritualidade Essa igreja Estava literalmente Em coma Cristo Deu outra advertência Olha Ser vigilante Consolida o resto Que está para morrer Porque não tenho achado Inquilidade Apocalipse 3.2 Deus está dizendo Vigia, crente Assim no luz e ex Vigia, crente Consolida o resto Que já está para morrer Que está igual você Deus está nos chocalhando Hoje assim Diz assim Levanta desse coma espiritual Levanta dessa frieza Sabe? Porque eu não tenho achado As suas obras íntegras Gente, isso é muito sério Deus está passando em revista Sobre a nossa vida Essa noite E ele está dizendo Eu não estou vendo Integridade Nas suas obras Eu não estou vendo Integridade No seu falar Eu não estou vendo Integridade No seu agir Eu não estou vendo Integridade No louvar Eu não estou vendo integridade na sua vida. A hipotermia, gente, precisa de cuidado. E cuidado médico com urgência, com muita urgência. E o tratamento, eu fui ver, meu Deus, o que é que precisa para sair desse estado de quase vivo? Primeiro, quando a pessoa está nesse estado de hipotermia, ela precisa de fluidos quentes. Preste atenção. Fluidos quentes. E aí vai Levítico 6, 13. E o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. E eu quero que você meça agora como é que está o fogo do seu altar. Porque o Senhor está dizendo, remova as cinzas, troque a lenha. Você está entendendo? Essa vidinha que você está, cheia de cinza. Cinza são coisas que já queimou, coisa que já amassou. Ah, mas naquele tempo a igreja era assim. Ah, mas nossa, a minha igreja no Brasil, a minha igreja no interior, a minha igreja no espaço, a minha igreja em Marte. Sempre é aquela coisa passada. Ah, e o culto daquele dia. Que Deus é esse que faz coisa no passado? Sabe por que é que você só vive das coisas que você está vivendo somente das coisas que você já viveu, que já passou? Porque você não segue a rotina espiritual do sacerdote. O sacerdote, ele colocava lenha no nascer do sol e depois de novo no pôr do sol. O altar, ele tinha que estar sempre renovado. Olha, você pode ter o maior fogaréu, a maior fogueira. Vai tirando extição? Vai tirando extição? Vai apagar o fogo, por mais poderosa que seja a fogueira. E o que tem roubado o fogo do Espírito na nossa vida é a falta de comunhão. Nós não temos comunhão uns com os outros. Comunhão dentro da igreja. Nós precisamos comungar, estar juntos. Sabe, todos os tizãozinhos ali pra que o fogo possa se acender. Devemos manter a nossa vida espiritual aquecida. Como é que eu vou fazer isso? Orando, no mínimo, duas vezes por dia. No mínimo. Eu quero que você... Não fala pra mim. Fala pra você, que Deus está nos confrontando hoje. Como é que você quer ter uma vida vivada se você não ora uma vez pelo menos por dia? O mínimo é duas vezes. Nós precisamos disso. Mateus, quando ele está anunciando os finais dos tempos, ele diz, o amor de muito vai esfriar. Por que vai esfriar? Gente, sem comunhão, vai esfriar o amor. Ai, mas depois ele ainda diz assim, mas, olha a vírgula, aquele que perseverar até o fim, vai ser esse que vai ser salvo. Não é de um dia. Perseverança, sabe o que é? É constância naquilo que eu tenho que fazer. Isso é perseverança. Constância naquilo que eu tenho que fazer. Você não tem só que orar quando você tem um problema. Você não tem só que jejuar quando você tem uma causa difícil, um demônio pra você. Você tem que fazer isso todo dia, sempre. Você tem que fazer. E tem mais, os que andam pelo caminho da perseverança de orar e jejuar, é criticado. Ah, pra quê? Nossa, a pastora não tem mais o que inventar. É voto disso, é jejum daquilo, é não sei o quê. Ixi, ô irmão, vou te falar. Eu entro de um voto, saio de outro, você tá entendendo? Vou pra um, é 21 dias que fulano tá fazendo, aí depois vai pro 21 dias dos outros que tá fazendo lá. Sabe por quê? Porque eu preciso. Se você não precisa, good for you. Que bom que você não precisa. Eu preciso. Eu preciso assistir palavra todo dia. Eu preciso. Eu preciso, eu tenho. Eu preciso orar. Nem que você tá jogado lá na cama e Jesus tem misericórdia em mim. Me renova, eu te agradeço. Mas eu preciso orar. Eu não posso perder a minha comunhão. Eu não posso ficar sem Deus. E Deus tá dizendo aqui, parece que está vivo, mas tá morto. Outra coisa que acontece quando a pessoa está com hipotermia, entendeu? Voltando ainda pra questão dos fluidos quentes, gente. A sua salvação e a minha depende da nossa temperatura espiritual. Então cheque agora. Peça ao Espírito Santo que coloque um termômetro espiritual pra ver se você está viva ou se você está morto. Cheque a sua temperatura espiritual. Ele vai falar pra você. Quando a pessoa está muito mal nesse estado de hipotermia, uma solução salina é injetada na veia. Na veia. Jesus disse que você e eu somos sal e luz. Mas tem muita gente que não tem nem pra si que dirás pra dar. Meu Deus. Como é que tá? Hein? Que é isso? Nós somos sal e luz. Luz fala de fogo. E sal vai trazer vida na medida certa. Qual é a função do sal? Preservar e dar sabor. Sabe por que as coisas podrem entram na nossa casa? Porque nós não estamos exercendo a função de ser sal. E isso faz uma grande diferença pra quem é nascido de Deus. Porque quem é nascido de Deus faz a diferença onde está. Gente, a coisa que você chega no supermercado, você vê tudo em destaque. Eu quero que você me diga, no supermercado que você for, que você viu o lugar do sal assim, todo enfeitado de flor. Bem-vindo! Sal não aparece não, para de querer aparecer. O sal geralmente fica lá embaixo da prateleira. O sal fica no canto do nosso armário. A gente bota as coisas tudo bonitas na frente e deixa o sal atrás. Entendeu? Então, para com essa ânsia de querer ser, de querer aparecer. Seja sal. Faça a diferença onde você está. Não importa se você fizer a diferença na sua casa, você já está sendo sal. Uma das funções mais importantes do sal é preservar alimentos. O sal, ele era usado pra que os alimentos não apodrecessem. Mas sem sal, essa palavra aqui de hoje vai apodrecer, não vai gerar nada na sua vida. Não vai te resolver nada. Você foi chamada pra quê? Pra preservar ou pra destruir ambiente? Qual tem sido a sua função? É apocalíptico, tá, gente? Essa igreja aqui, eu estou falando da igreja de Sard. Uma igreja que não estava fazendo nenhuma diferença onde está. Você quer ganhar o mundo inteiro, quer cargo, quer isso, quer aquilo. Se você não consegue fazer diferença nem na sua casa. E não vou muito longe, não. Nem na sua vida você está fazendo diferença, nem você mesmo. Que você não está aplicando as verdades que você já conhece. O sal, ele serve como tempero, tá? Você foi chamada pra colocar sabor nos ambientes. Como é que você está sendo recebido onde você vai? Ih, lá vem ela, meu Deus do céu. Ô, que bom que você chegou. Estava tão precisando ouvir uma palavra de você. Como é que as pessoas estão lidando com você? Como aquela igreja que olha e parece que só aparência, mas na hora que vai buscar alguma coisa não tem nada. Tem nada. Tem gente que é só aparência, como a igreja de Sard. Parece vivo, mas está morto. Outra coisa que acontece nesse processo aqui é a frieza. Mateus 24, 12, diz também, a maldade aumentará de tal maneira que o amor de muito vai esfriar. Apesar desse versículo ser uma realidade sobre a frieza espiritual, eu não posso deixar a frieza me dominar. Existem vários sintomas que você tem que checar pra você não entrar nesse estado de parecer vivo e estar morto. Eu anotei aqui algumas coisinhas que você tem que fazer pra você checar sua vida espiritual, pra ver se você não está esfriando. Primeiro, quando você começar a perder o interesse pela vida devocional. Ou seja, quando você perder esse desejo dos exercícios espiritual. O que é exercício espiritual? Oração, o mais comum, leitura da palavra, culto doméstico, jejum, essas coisas básicas. Quando você perder o interesse por isso, quando isso tanto faz, quando tanto fez, você já começou a esfriar espiritualmente. Outro sintoma dessa igreja, falta de vontade de participar das atividades. Essa igreja estava inserida em um contexto de muita gente, de muita coisa, mas ela não fazia nenhuma diferença. Ou seja, falta de vontade de participar das atividades agresiásticas. Ah, você vai fazer a mesa da ceia. Ah, eu não. Ah, pastora, manda outra pessoa. Gente, pelo sangue de Jesus, você já pensou que você não está fazendo a ceia para a pastora nem para a igreja? Você já pensou isso? O próprio Cristo falou, isso é um memorial. Gente, pelo amor de Deus. Quando alguém lhe pedir, pegue essa cadeira, faça essa cantina, principalmente dentro da igreja. Você não está fazendo para a pessoa. É uma ofensa para Deus você dizer, eu não quero, eu acho essas pessoas tão corajosas, Grace. Eu acho uma coragem a pessoa dizer assim, eu não vou fazer. Eu não quero fazer. Eu não consigo fazer. Entendeu, gente? Olha, outra coisa. Abandono da comunhão fraternal. É outro sintoma que você está frio espiritualmente. É quando você não quer mais participar de nada por relacionar da igreja. Nada. Você não sente mais vontade. Você já está vivo ou morto. Aí, o segundo estágio é que você vai desenvolver o interesse pelas coisas mundanas. Que é isso. A minha satisfação pessoal, acima de tudo. Ah, pastor, essa semana não. Aí eu vou lá na festa de uma amiga minha que vai ter o aniversário. Ela é muito minha amiga. Entendeu? E eu não posso parar. Eu não estou dizendo para você ser antissocial, tá, querida? Mas eu estou dizendo para você medir, tá? Não, não, não. É que está te satisfazendo mais. Se é estar na casa de Deus ou participar das coisas do mundo. Outro sintoma é convivência pacífica com o pecado. Você já se iguala naquele mesmo nível ali das suas amigas. Não tem mais nenhuma diferença. Você já consegue conviver pacificamente com o pecado. Aquilo já não te incomoda mais. Também você perde o interesse pela salvação de vidas. Você já não fala mais de Jesus. obra missionária, desinteresse total, tá? Você aguça o espírito materialista. Essa igreja, ela era muito materialista. Riquíssima, mas totalmente materialista. Quando você começar o seu espírito ficar muito materialista, você... Ah, agora eu vou é trabalhar, eu vou é ganhar dinheiro, eu vou é cuidar da minha vida. Você está correndo um grande perigo espiritual. Outro sintoma é a desmotivação para as coisas espirituais. Ah, hoje eu não vou não. Eu fui para o culto sábado, esse sábado eu não preciso. Você começa a se desmotivar. Aí você começa a ter uma convivência pacífica com as futilidades. Você senta na igreja e não fala mais do culto. Você fala do seu cabelo, você fala do que a irmã está usando, do que você vai comprar, é o papo, né? Aí você vai falar do filme do Netflix. Ou seja, só futilidade, entendeu? Porque você não tem nada dentro de espiritual. Aí começa o segundo, o terceiro estágio, que é esse aí, já é o perigo. Porque aí o espírito de Jezabel já se apossou. É as críticas constantes aos trabalhos da igreja. Começa a criticar tudo o que a igreja faz. Você vira um crítico de igreja. Você só olha para dentro da igreja com olhar crítico. Isso podia ser assim, isso podia ser assado. Isso não serve porque você está insatisfeita com o lugar. Quando a gente está insatisfeita, nós somos mulheres. Vocês sabem o que eu vou falar. Quando nós estamos insatisfeitos com o nosso marido, o que é que a gente começa? Dá aquelas criticazinhas, né? Aquele negócio assim. Ai, você isso, você não aquilo, mas você não fez aquilo. A mesma coisa, né? Aí começa o outro estado, é criticar a liderança. Primeiro a igreja. Depois aí foca mais direto na liderança. Aí estabelece o último estado, que é a incredulidade. Você passa a duvidar do caráter de Deus. Você passa a duvidar de tudo que Deus falou. Aí estabelece o grande perigo espiritualmente. Espiritualmente. Aí você senta ali, mas você não acredita de nada. Nós devemos nos preocupar com esse sintoma. Porque cada dia nós estamos nos aproximando mais ainda por fim e pra volta de Jesus. E esses sintomas vão se potencializar. Nesses últimos dias, o reino de Deus vai ser tomado à força. Você vai precisar querer mais do que nunca ser uma crente avivada. Você vai desejar, você vai ter que desejar isso. Que a sua vida espiritual seja dentro. Aí você fala assim, o que eu vou fazer, pastora, pra sair dessa friazinha espiritual? Reaquecer o corpo. Vamos malhar espiritualmente. Reaquecimento. Porque quando a pessoa está nesse estágio de quase morto, ela precisa ser reaquecida. E daí vai começar a botar, olha, é isso mesmo. Você vai ter que querer culto. Você vai ter que querer ouvir palavras. E eu vou te dar alguns conselhos práticos, que eu faço isso em mentoria. Mas eu vou dar pra você a primeira coisa. Ouça pelo menos uma palavra por dia. Porque no começo, Grace, essas pessoas vão estar tão fracas que elas não vão absorver a palavra. Elas lêem a Bíblia. Muita gente diz assim, eu leio a Bíblia, mas não entendo. Porque a sua mente está bombardeada de coisas do mundo. Entendeu? Os cientistas estão falando, eu já falei isso, eu acho que até na igreja de vocês, que pra você se ver livre dessa influência das redes sociais, é pelo menos uma semana, sete dias sem as redes sociais. Mas você não consegue. Mas orar você fica um mês. Isso você consegue. Entendeu? Então, assim, você precisa saber que a sua mente vai ter que ser reprogramada pra isso. Então, como é? Pra você ser reeducada, pelo menos ouça uma palavra de manhã. Entendeu? Na realidade, teria que ser três palavras. Uma de manhã, quando você estiver indo pro trabalho. Ou quando você levantar. Aí você, meio dia lá, você ouve outra. Entendeu? E antes de dormir, você ouve outra. Porque esses intervalos de hora, você, enquanto você ouviu a dia de manhã, ela vai fazendo efeito. Aí, meio dia, você já tá quase fraco. Aí você, outra palavra. Entendeu? Aí, de noite, se você puder, você faz o seu culto com a sua família e ouve outra palavra. Gente, eu durmo ouvindo palavra. Entendeu? Você dorme ouvindo a Bíblia, em vez de você deixar... Ouça a Bíblia, se você não tá com a vida espiritual fraca. Ouça a palavra. Palavra vai ali avivar. Palavra, 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 palavra. Agora, escolha quem você vai ouvir, porque senão piora a situação. Tá? Então, vamos reaquecer o corpo. O Espírito Santo está ali. Outra coisa que você tem que fazer, pelo menos um jejum por semana. Um jejum, no mínimo. Isso não é pra ganhar carro nem casa, não. É por você mesmo, tá? Aí, por quê? Porque quando você esfria espiritualmente, você despreza a presença do Espírito Santo. E é Ele que vai nos aquecer. Nós precisamos do fogo. Três vezes em Apocalipse, afirma que Jesus tem olhos como fogo. E Lucas 12 diz o seguinte, o fogo... Jesus falando, o fogo tá ardendo dentro de mim. E eu quero que saia para alcançar toda a terra. Ou seja, ninguém vai colocar um fogo pra fora que não tem, que não existe. Você precisa trazer esse fogo pra dentro, pra ele aparecer fora. Não adianta. Porque vai ser só aparência. Precisa estar dentro pra sair pra fora. Entendeu? Ou aí você vai começar a sentir mais animada, mais uma disposição pra orar. Aí o que é que você faz? Ô, pastor, eu preciso de quê mais? Oração, jejum, minha filha. E comunhão. Entendeu? Comunhão. Como é que eu vou ter comunhão? Dando e recebendo. Ou começa a mandar oração pras pessoas. Coisa simples. Simples, simples. Pega o zap, em vez de você ficar olhando besteira, falando besteira, passando besteira. Esses vídeos que não prestam pra nada. Tira uma pessoa por dia pra você orar. Um dia eu tava na minha casa aqui, meia-noite de madrugada, numa Rivan, com um problema sério. A gente não sabia mais o que fazer. Já tínhamos orado, já tínhamos buscado a Deus, já tínhamos feito tudo e nada. Nós sentados, quando deu assim, meia-noite e meia, alguém mandou um zap. Era uma oração. E nessa oração, Deus respondeu tudo o que a gente estava perguntando. Agora, olha só o efeito da oração, que a gente não usa, Luiz. Olha só. Pra mim, foi uma bomba, assim, porque foi a resposta de uma pessoa que não sabia, que só eu e ele sabiam do problema. Entendeu? E a outra coisa, quando eu contei pra irmão o que tinha acontecido, aí ela foi lá pra terra dos mantos das Canto Débia. Avivamento, gente, ora! Ora! Não tem como ser avivado, sair do coma espiritual, se a gente não estiver em oração. Entendeu? Se você não buscar a Deus em oração. Ora! Só ora! Só pede a Deus isso, eu já tô terminando. Porque hoje é o primeiro dia que eu passei mesmo. Tá entendendo? Mas eu quero que vocês entendam, sem essa coisa, leitura, ouvir, entendeu? E falar, vai ficar morto. Vai ficar morto. Precisa... Quem tá vivo, passa do horário como eu passei. Quem tá vivo, chora. Quem tá vivo, sente. Você tá entendendo? Se não tá acontecendo nada isso com você, você tá dentro dessa igreja aqui. Você tá vivendo o apocalipse da igreja de Sardas. E não pense que Jesus perdeu o controle da história. Não perdeu. Tanto é que ele tá te dando chance hoje. Entendeu? O mal já foi vencido, já tá derrotado. Deus não tá nem aí preocupado com o Satanás, gente. O Satanás já tá julgado, sentenciado, tudo. Deus tá preocupado comigo e com você. Deus tá preocupado com a nossa vida. Deus está preocupado com o que a gente tá fazendo com esse tempo de graça. Deus está olhando e tá dizendo, você precisa se arrepender e voltar ao primeiro amor. Você precisa se arrepender e deixar que a chama do Espírito Santo volte a queimar dentro de você. É isso que Deus deseja pra mim e pra você. Pra essa igreja que ele deu uma palavra tão dura, apesar de não criticar. Deus, o Senhor Jesus hoje não tá preocupado em te mostrar seus erros e tal. Ele só tá dizendo, na hora que você começar a viver, você vai ter força pra consertar tudo que precisa ser consertado. Não adianta você viver essa vida de aparência, porque os meus olhos são como chamas de fogo e eu sei como você está. E por eu saber como você está hoje, que eu estou aqui te dando uma injeção de sal. Que eu estou aqui com o fogo do meu espírito invadindo onde você está, pra te aquecer e dizer arrependa-te, porque é chegada a última hora. Deus abençoe vocês. Eita, Jeová! Meu Deus! Meu Deus! Eu queria só orar por vocês. Eu não sei se o Marcelo tá aí. Não sei. Marcelo. Eu não vi ele entrando. É, ele tava aqui, mas agora eu não sei. Deus abençoe, gente. Olha, eu queria só que você colocasse... Eu tô assim, em chamas. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração e pedisse ao Senhor, sabe? Tenha o seu tempo com Deus. Sempre que é uma palavra, nunca esqueça. Toda palavra, pra toda palavra que você ouvir, é um portal do céu aberto sobre aquela palavra. E é um portal pra reaquecer o seu coração hoje. Então, por favor, por favor, coloque a mão no coração e diga... Nem que seja a última vez, Senhor. Nem que seja a última vez. Faz de novo. Faz de novo. Termina essa live e vai ouvir aquele hino. Faz de novo. Última chance. Se tiver que chorar, chore. Se tiver que gritar, grite, mas faz alguma coisa. Senhor, eu te peço, Espírito Santo. Tudo que o Senhor queria falar, o Senhor já falou. Mas eu te peço, invada cada lado. Cada pessoa que está aqui nessa lado. Nesses um, Senhor. Aquece os nossos corações. Faz o nosso coração queimar novamente pelo Senhor, pelas tuas coisas, Deus. Porque quando nós queimarmos pelo Senhor, vamos queimar pelas tuas coisas. Pai, faz de novo. Senhor, como Davi, nós pedimos hoje. Torna a dar-nos a alegria da tua salvação, meu Deus. Aleluia, Deus. E não retire de nós o teu Espírito Santo. Faz de novo, Senhor. Arde de novo em nós. E nos perdoa, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Além do rio azul